O site do Anjos da Esperança é um espaço especialmente criado para o doador, onde é possível realizar diversas ações. E hoje eu vou te mostrar como é fácil acessar este espaço e ter o controle sobre as doações que você faz para o projeto. Vamos lá? Abra o navegador do seu computador e digite anjosdaesperanca.com. No canto superior direito da página, clique no botão Entrar. Em seguida, coloque o seu e-mail e senha. Se este for o seu primeiro acesso ao site, clique em Cadastrar-se. Preencha corretamente o seu nome completo sem abreviações. E depois, insira os outros dados. Clique em Inscrever-se. Vá até o seu e-mail e abra a mensagem de confirmação enviada pelo site do Anjos. E clique no link para que o seu cadastro no site seja ativado. Volte para o site do Anjos da Esperança e preencha as suas informações de acesso, nome e senha. Clique no botão Entrar. Assim que você se conectar, será direcionado para a página das suas doações. Agora eu vou te ensinar como encontrar o seu boleto do Anjos dentro do site. Em Compromissos Ativos, no campo Quantidade, Você pode visualizar os boletos que ainda não venceram ou parcelas futuras do cartão de crédito. Se você quiser alterar o valor das próximas doações, clique no campo Ações e depois no botão que parece um lápis. Quando abrir uma nova tela, você poderá modificar o valor das doações futuras, Incluir um anjinho da esperança ou mudar a forma de pagamento. Revise os dados para a emissão do boleto bancário. E escolha a forma de recebimento, por e-mail ou pelos correios. Em seguida, clique na caixinha Não sou um robô. E depois, clique em Alterar doação. Descendo a página, você encontra o espaço das doações realizadas ou agendadas. No campo Status, você pode ver se a sua doação já foi paga, se está agendada, pois a data de vencimento ainda não chegou, ou se o status é Não Pago. Se você desejar fazer o pagamento desta doação não paga, no campo Ações, clique no ícone para reimprimir o boleto. Uma nova janela com o boleto bancário vai ser aberta. Ou você pode clicar em SMS e o código de barras deste boleto será enviado por mensagem de texto para o telefone cadastrado. E aqui vai uma informação bem importante. O boleto do Anjos da Esperança pode ser pago até 59 dias após o vencimento do documento. Então fique tranquilo, se o boleto estiver vencido, ele ainda pode ser pago antes de completar os 60 dias do vencimento. Se você perdeu o boleto ou não precisa de uma nova via deste documento, não esqueça que você pode ter acesso a ele nesta parte. Doações realizadas. Gerar um novo boleto tendo outra cobrança em aberto acaba saindo caro para Novo Tempo. Por isso, não gere um novo boleto antes de ter certeza que não existe nenhum outro em aberto. Cada novo boleto gerado no site sai a um custo de 20 centavos para Novo Tempo. E se esse boleto não for pago e ficar em aberto, a Novo Tempo precisa pagar mais R$ 1,20 para dar baixa nesta cobrança. Se quiser atualizar os seus dados pessoais, você também pode. Clique em Perfil, faça as mudanças e clique em Salvar Dados. Use o site do Anjos da Esperança para ter o controle das suas doações e também conferir em primeira mão as novidades da Rede Novo Tempo. Se você tiver dúvidas, entre em contato com o atendimento do Anjos da Esperança por esse telefone que está aparecendo na tela ou mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Tem uma equipe pronta para te ajudar.